Um preso fugiu do hospital de base de Rio Preto na hora da troca de turno dos policiais. Sábado, segundo a polícia, Daniel Lino de Oliveira, de 24 anos, estaria sendo medicado em um quarto quando os policiais que faziam a vigilância perceberam a ausência do preso. Informações do hospital, ele teria aí se soltado das algemas, trocado de roupa e fugido em um táxi. A polícia ainda procura o fugitivo. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, um inquérito foi aberto para apurar as causas da fuga e a responsabilidade dos policiais. Ainda segundo a polícia, dentro de 40 dias o processo será concluído e, enquanto isso, os policiais envolvidos continuam trabalhando normalmente.